Mergulho no mar pra lavar a alma Frascou, vem trazendo a calma Amanhecendo o dia Sinto os pés sobre buz e conchas Coragem repetida em ondas Uma nova brisa Ando pensando em você, sonho alto A noite e dia Para pra ver, pode dar muito certo É só que Ui, ui, ai, 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 ai Te amo por dentro, por fora e do avesso Ui, ui, ai, 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 ai Te quero sem fim desde o começo Mergulhei profundo em você Eu mergulhei profundo em você Tão bom navegar pelo seu sorriso Até perder o juízo Nos dois sentados no cais Ando pensando em você, sonho alto Oh, noite e dia Para pra ver, pode dar muito certo E, ui, ui, ai, 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 ai Yeah, é só que Ui, ui, ai, 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 ai Te quero sem fim desde o começo Te amo por dentro, por fora e do avesso Te quero sem fim, desde o começo Mergulhei, profundo em você Mergulhei, profundo em você Mergulho no mar Mergulho no mar Mergulho no mar